Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, olha aqui ó, o Platinovski me doou aqui uma C4, opa, e também uma dinamite, né galera? Só que é aquele Platinovski, galera, que eu falei pra vocês, ele me doou a C4 e a dinamite, porém eu tinha que raidar a base ali do meu vizinho e doar a base pra ele, tá galera? Aproveitando, vamos raidar também o vizinho dele aqui, galera, do jarvãozinho que ele tinha. Eu tava indo pra base, na verdade, com as bombas, e acabei vendo, né, esse jarvão aqui do lado da base dele, perguntei se era dele também, falou que não, então já vamos raidar logo também, né Platinovski? Ó, tá umas partes de ferro aqui, galera, então eu acho que o cara entrou por agora, né, tá upando a base aqui, galera, tá queimando ferro, alguma coisa, tá upando a base. Eu já olhei a parte de dentro aqui, galera, não tem porta de ferro, não tem nada aqui, tá? O cara tá upando literalmente agora, tropa, o cara acabou de entrar no servidor. Ah, bamba! Galera, falando pra vocês, né, tropa, eu prometi pra vocês que hoje ia ter live, galera, infelizmente eu não vou conseguir fazer live hoje, tropa, por causa da minha voz, né, ainda não vou pro normal, galera. Ah, bamba! Cuidado por aqui! Bom, acho que eu não... Bom, acho que a culpa foi minha, né, galera, eu não avisei pra ele que explode. Latina, bomba explode, Platinovski, agora é tarde, né, bem? Como eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior, né, galera, eu não tô muito bem de saúde, né, tropa, infelizmente eu peguei um resfriado, ou gripe, alergia, sei lá o que eu peguei, galera. Eu sei que tá um... Tá meio complicado o negócio, eu tô numa fraqueza lascada, bem. Mas tô aqui postando vídeo pra vocês, galera, e adivinha, né, fiz, consegui ainda fazer um vídeo um pouquinho maior aí pra vocês, né, galera. É, a partir de amanhã eu acho que eu já vou conseguir fazer os vídeos sempre maiorzinho, pra ficar melhor pra vocês assistirem, né, Platinovski. Vou tentar não falhar o vídeo, né, galera. Com certeza a parte que vocês ficam com mais raiva do Alpha é quando o Alpha não posta o vídeo, né, Platinovski. Eu tenho certeza disso, bem, que eu também, galera, tem hora que eu vou assistir o vídeo e aí chega lá e não tem vídeo novo, aí eu assisto os vídeos antigos. Eu assisto meus próprios vídeos, galera, pra vocês terem uma noção. Às vezes eu não posto vídeo porque eu fiquei doente ou alguma coisa aconteceu, eu tinha que viajar na hora, não deu tempo de postar, enfim, galera. Eu vou lá assistir o vídeo, cadê o vídeo novo, bem. Aí eu fico com raiva de mim mesmo, né, Platinovski, porque você não posta o vídeo, bem. Bom, galera, outra coisa também, tropa, eu tive uma ideia, né, galera. Eu comecei um outro servidor, tropa, e acabei esquecendo, né, de fazer um desafio. Então, galera, eu tive uma ideia, né, Platinovski. Eu vou... Ó, chamar logo o Platinovski. Platinovski, vem, é bem. Acelera, Platinovski. Eu vou juntar esse clube aqui, galera. Eu vou levar pra minha base, depois eu volto aqui. Pra não ficar muito longo também esse vídeo, né, galera. A vez fica... Ó, deu 235 de estilo. Ah, tem que olhar as forjas, né, que eu não olhei, né. Vou lá na base levar o loot, depois eu volto, tropa. Bom, galera, a gente tava... Enquanto eu vim aqui na base levar o loot, quer dizer, trazer o loot, né, adivinha, ó. Chegou um Platinovski lá e raidou, galera, o Jarvan dele, ó. Eu acho que pegou até o luxo dele, que o Platinovski entrou lá pra dentro naquela hora, que ele tinha morrido na bomba, e eu acho que ele não pegou o luxo dele no chão, galera. Então, o cara que raidou aqui, acabou pegando bastante luxo, né, tropa. O luxo do Platinovski tinha bastante sufuro, alguma coisa assim. Não, cara, foi esperto, né, me deu uma porta de ferro aqui, ó. Oxê! Ah, Platinovski, safado! Então é assim, ó, Slayer... Slayer, não sei o nome dele. Vou colocar a bomba aqui, se ele abrir a porta, galera, aí eu consigo dar um going deep nele. Ah, vamos! Agora eu sei que ele tá aqui dentro, né, tropa? Se ele sair pra fora, ele toma. Toma uma doze, galera, essa doze aqui é um tiro só na cabeça da era. Boa, tomara que quebra, a barra aí tá com dano. Ah, vamos! Ah, filha, não vou te xingar não, Platinovski, safado! Ih, gramado, o Platinovski é esperto, galera. É esperto e ligeiro também, né? Bom, agora não tem jeito não, galera. Mas eu vou raidar ele lá, tropa, vou trazer quarenta bombolas e raidar ele na fundação. Ó, tem um aparelho lá atrás, tá de pedra, ó. Só que ele tá olhando as forges, galera, de certo, ó lá, ó. Ele tá olhando as forges pra pegar o ferro e já upar logo, ó. De certo, a forja já tá queimando. Ele tá olhando, deu duzentos de ferro e já vai... Caramba, mas que Platinovski safado, galera. Esse Platinovski é muito rápido. Eu gosto desse Platinovski, daí eu raid online. Agora eu vou lá buscar as quarenta bombolas, ó. Vou até dropar meu loot aqui no chão, não vou nem levar pra base, tropa. Deixar o loot aqui. Bom, galera, enquanto eu fui lá na base, tropa, eu falei pro Platinovski, coloca um gabinete em volta aí, Platinovski. Aí eu trouxe uma... Guardei a doze, galera, eu trouxe uma SMG, né, pra ficar melhor pra gente... Ixi, o Platinovski ficou off. Ah, não, Platinovski. Ah, tá em off, velho. Ah, não demorei tanto assim que saia a bomba, não. São quarenta bombas a ordem, tá, galera, pra quem não sabe. Ah, bamba! Carambolas. Queria ter raio dele online, galera. Pô, oitado, acho que ele deve ter que sair, né, tropa. Às vezes o cara trabalha, isso que é complicado, galera. Às vezes você tá ali, ó, trocando PVP com o cara, do nada, no meio do PVP você tem que sair. Porque o Platinovski trabalha. É, ó, não, o loot tá tudo aqui ainda, ó. O Platinovski não tinha pegado nada. E eu acho que ele trouxe mais loot também, ó, o sulfuro do Platinovski aqui, ó. Agora eu vou levar pra minha base também. Bom, galera, vou chamar o Platinovski agora e a gente vai lá raidar a base que eu falei pra vocês, né. Na verdade, eu misturei o vídeo de ontem, né, galera. Tinha um pedaço do vídeo de ontem. Eu vou até mostrar pra vocês hoje, mas era do vídeo de hoje que era pra eu postar, né, galera. Na hora de editar ali, eu acabei colocando antes. Que foi a hora que a gente foi raidar o Jarvan, né, galera. Que era pra raidar o Jarvan, a depois raidar a base principal dos caras lá, né. Que eu fui raidar o Jarvan e o Jarvan já tava raidado, né, troca. Eu fiquei até com raiva, né, bem. Então a gente vai lá agora pra raidar a base, né, galera. Eu vou fechar aqui. Vou olhar pra base logo e levar esse loot. Eu vou doar com o Platinovski logo, ó. Ó, 1.353 de peça, ó. É, eu tinha levado 750 de peça. E mais 1.350 agora. Deu bom demais. Deixa minha vida, vambora. Bom, galera, aqui foi a hora, né, troca. Que a gente veio pra raidar o Jarvan primeiro. Pra depois ir lá e raidar a base dos caras, né, galera. E falando nisso, troca, até a gente trocou um PVP com eles ali. Os caras tavam de AKM e fama, se não me engano. SMG, alguma coisa assim. E eu tava só com uma SMG, galera. Sem roupa, sem nada. E eu consegui matar o cara de AKM e full ferro, troca. Por quê? Porque ele ficou bugado, galera. O coitado do Platino, ó. Aqui foi a hora, galera, que eu matei o cara. Infelizmente, não consegui gravar o PVP, galera. Fiquei meio apavorado na hora. Não coloquei pra gravar, ó. O cara ainda, por cima, tava fabricando bomba, troca. Eu acho até que ele tava fabricando bomba pra me raidar, né. E aí, matei o cara. E ele tava com esse... Fabricando bomba, né, galera. Tava cheio de luxo na mochila. É, dinamite. E tava com mais 120 de pó branco, né, galera. Na mochila. Aí, acabei matando ele, galera. Porque ele ficou bugado, né. Pra mim, ele ficou parado no ar, troca. Bom, a gente tá indo lá agora, galera. Fizemos as bombas aqui, né. C4 dinamite com o próprio loot deles, né, galera. E agora a gente vai lá tentar raidar eles online também. Bem, tentar não, né, galera. Vamos raidar eles online, porque do jeito que ele tava lagado ali, troca. Um deles não, né. Mas o Platino que tava com o AKM tava muito lagado, galera. Ele ficou parado no ar pra mim. Se eu tivesse com o facão, galera, eu teria que matar ele no facão, né. Bom, vamos chegar aqui. Não vou cortar o vídeo que chega na badeira, galera. Que é bem pertinho. Cadê ela? Acho que é por aqui, sim. Eu ia esperar até amanhecer, galera. Mas eu falei, não, não vamos esperar amanhecer, não. A gente tem que raidar eles logo, porque agora eles tão apavorados, né. Viu que perdeu muito loot. Provavelmente os caras vão meio que desanimar, né. E quando o cara desanima assim, galera, ele fica muito apavorado pra poder tentar recuperar o loot, né, troca. Porque ele pensa que, no caso, que eu tô com o loot aqui ainda. Vai chegar metendo bomba logo, galera. Esqueci de colocar a cama, meu Deus do céu. Ah, bomba! Boa, já chega metendo bomba, galera. Não fica pensando o que você vai fazer, não. Já vou colocar logo a cama aqui. Ah, bomba! Pronto, já meti minha cama ali. Deixa eu colocar o carro aqui perto, galera. Qualquer coisa eu entro dentro do carro, né. É drento, é dentro do carro. Bom, é drento e drento. Quer dizer, drento e dentro, tanto faz. Cadê, cadê? O gabinete tá aqui? Acho que tá. Eu lembro do início do servidor, galera, que o gabinete era aqui. Só se ele mudou de lugar, né. Se ele mudou, aí lascou. Boa, 12, C4. Agora só uma bomba, óleo. E pronto. Tomara que o gabinete esteja ali, né, tropa? Ah, bamba! Boa! Droga, cadê o gabinete? Ah, isso mudou de lugar, agora ferrou. Ah, não, o gabinete aqui, ó. Ô, bug infeliz, o que que dá uma... Platinum! Compre o Leste, pelo amor de Deus. Ah, bamba! Platinum, sua base é minha, bem. Era uma vez a base platinozica, né. Deixa eu só tampar logo isso daqui agora, galera. Tem que ser meio raso, tem que quebrar a cama deles aqui, ó. E pior que ele ficou off, galera. Será que ele ficou com raiva aqui, perdeu o loot e ficou off? Ou então ele ficou off pelo bug, né, galera. A vez caiu a internet, alguma coisa assim. Opa, bota de steel, ó. Boa! Procurar a cama, galera. Procurar a cama. Bom, aqui dentro acho que não tem mais cama, né. Vamos fechar logo tudo aqui. Meu Deus, galera. Aqui tá aberto ainda, Platinovski. Poxa! Ah, tá, o Platinovski colocou. Pronto. Meu Deus, tá aberto ainda. Vamos pegar o Leste do gabinete aqui, galera. Pra upar logo essas paredes, não deixar nada de madeira, não. É nóis que já tomamos o famoso aqui. Boa! Mais steel, já dá pra upar a base pelo gabinete. Eu já tenho o Titânio já refinado, galera. Pra poder upar a base pelo gabinete pra Titânio. Só que falta steel ainda. Upar a base pra steel, pra depois pra Titânio, né. O steel ainda tá faltando. Agora já vai dar, né. Agora vai dar pra upar pra steel e depois já pra Titânio, né, tropa. Titânio já tem refinado, é só upar. Só que não dá pra upar ainda porque a base ainda tá de ferro, né. Tem que upar pra steel primeiro, faltando steel. Tem uma boa parte da base pra steel, só que não tá upar pelo gabinete, né, galera. E essa base que eu uso, que é a base bunker de três tetos e duas paredes uma dentro da outra. Eu sempre upo ela pelo gabinete, tá, galera. Então, galera, essa aqui é a base que a gente ia raidar, tá. O praitino me dou a C4 e a dinamite. E aí, quando eu raidasse essa base aqui, ele ficaria com a base, tá, tropa. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou... Acho que eu vou até deixar meu gabinete aqui, não sei se ele vai querer colocar o dele. Porque o meu tem patrocínio, né, galera. Então fica 50% de desconto na... É no material do gabinete, né, galera. Vou até upar de novo aqui pra steel, tropa. Depois ele só quebra e coloca a porta, né. Eu vou pegar mesmo só o steel daqui, galera. O ferro, essas coisas, a pedra. Eu vou deixar tudo pra ele mesmo. Vou pegar só o luxo de fazer raid. Essas coisas, o resto eu vou deixar aqui pra ele. Vou mostrar pra vocês aqui, né. Será que não tem loot nessa base, galera? Não é possível. Vou aproveitar e deixar esse baú vazio e colocar o loot, né. Boa! Nossa, galera, pagou o raid três vezes, né. De primeira, eles patrocinou o próprio raid com o próprio loot deles. 120 de explosivo. Aí agora tem mais loot aqui. Opa, titânio. E agora mais loot aqui ainda de raid no baú. Valeu muito a pena. Isso sim que eu chamo de valer a pena no raid, viu, galera. Nossa, bazuca, tropa. Ó, sniper, boa. Eu tava pensando em comprar uma sniper. Só falta fazer 8x agora. Só que não dá pra fazer por causa do steel. Ó, ela tem 4x, né, ó. É uma 4x eu não uso não, galera. 4x, bazuca, eu não vou usar nesse servidor aqui, galera. Vou até doar essa bazuca, essa 4x. Ó, os caras tá ali fora já, tropa. Sabe o dono da base? Bom, se for, já era, né. Se for dono da base, não sei, galera. Só sei que eles tão falando na rodada de guerra ali, onde que eu tô raidando. Tá, é platina fazendo platinagem, né, galera. Não sabe ficar quieto. Já tem que ir correndo na rodada de guerra. Ah, o alfa tá raidando em tal lugar. Ah, meu Deus do céu. Fica quieto, Platinowski. Joga seu joguinho e fica quietinho. Boa, ó, os baús quase tudo vazio. Bom, que tem que eu não vou levar, que não vamos usar nada. Vamos quebrar logo, galera. Apesar que esses baús não tem senha, né, tropa. Ah, eu esqueci, Platinowski, ficar com a base, galera. Ô, meu Deus do céu, viu? Não, mas eu tenho a estante apreendida, depois eu fabrico a estante pra ele. Vamos só separar o lúdico pra mostrar pra vocês. Depois a gente arruma a base direitinho. Tem que arrumar essa base diferente, galera. Aqui ela tá muito fácil de ser raidada. Muito fácil mesmo. Ah, eu esqueci de mostrar o lúdico pra vocês também, da forma. Ó, mais 150 de steel. Boa. Eu vou arrumar essa base pro Platinowski aqui, galera. Porque desse jeito que ela tá aí, ela tá muito fácil de ser raidada. Muito fácil mesmo. Bom, vou mandar mensagem pros Platinowski vir aqui buscar a C4. Ó, quer dizer, a Bazuca e a 4X, galera. Eu vou doar pra eles, eu não vou usar essas armas. O Platinowski vai jogar comigo, então ele também não vai precisar. Bom, galera, veio os caras do AK, do clã AK-47, ó. Eles vieram aqui, doei pra eles a Bazuca e a 4X também. Vou chamar o... Cadê, ó. Aqui foi a hora que eu chamei eles pra poder doar o lúdico pra eles. Vou chamar o Platinowski de novo na equipe. E vambora. Vamos guardar esse lúdico agora, né, bem. Lembrando vocês também, galera. Pra quem não é inscrito no canal, tá? Se inscreve. Deixa o seu like, pra gente não avisar. Então, galera, agora é vocês que vai fazer o desafio, tá, tropa? Então coloca no comentário aí qual que é o desafio que você quer que o Alpha faça, tá? Bom, galera, depois disso eu fiquei off, tropa. Tinha um lúdico na Fort Titan, tá queimando. Infelizmente a base caiu, galera, em Decay, ó. A parte do Titan, tropa. Eu tinha... Acho que eu tinha falado pro Platin que tava jogando comigo ali, galera. Pra ele colocar o lúdico no gabinete. Não sei se ele esqueceu. Você teve que sair também. Só sei que era na sexta-feira, né, tropa? Aí quando foi no sábado eu fui entrar e a base já tinha caído em Decay, galera. E pior que tava o lúdico no refinador titã, né, tropa? Era só colocar no gabinete. Já tava farmado já, né, tropa? E infelizmente, bem, F servidor, galera. E tinha muito lúdico na base, galera. Era muito lúdico mesmo, tropa. Tinha 40 C4 já fabricada, né, galera. E tinha dois baús de sulfú, um pra queimar e um já queimado. E infelizmente foi tudo perdido, bem. Aí, galera. A parte de titã não caiu tudo, né? Ficou só a parte do ferro mesmo. E não faz muito tempo também, né, galera. Isso aqui foi gravado no sábado, tá, galera? Essa hora aqui era no sábado, mais ou menos umas 9 horas da manhã. Quando eu fui entrar na base só pra poder ver, né? O carro tá aqui, galera. Infelizmente. E o pior, galera, é que ninguém pegou o loot, né? Ninguém passou aqui perto. Porque o carro tá aqui. Se tivesse alguém pegado, tinha quebrado o carro.